Eu, estou online metendo fiquei off te comendo agora tô frystigado vou ficar mais ocupado te comendo bem gostoso de ladinho no quarto te comendo bem gostoso de ladinho no quarto te comendo bem gostoso de ladinho te comendo te comendo Ticumendo bem gostoso Giladinho no quarto Ticumendo bem gostoso, Giladinho no quarto Ticumendo bem gostoso, Giladinho no quarto Esse, esse, droga Eu estou online metendo Fiquei off ticumendo Agora estou estigado, vou ficar mais ocupado Ticumendo bem gostoso, Giladinho no quarto Ticumendo bem gostoso, Giladinho no quarto Ticumendo bem gostoso, Giladinho Ticumendo bem gostoso, Giladinho no quarto Só voz, só voz Eu estou online me metendo Fiquei off te comendo Agora tô estigado Vou ficar mais ocupado Te comendo bem gostoso Te comendo bem gostoso De ladinho no quarto Te comendo bem gostoso De ladinho no quarto Te comendo bem gostoso Te comendo Te comendo Te comendo De ladinho no quarto São forte BZN Music Base Moral dos paredões Te comendo São forte Te comendo De ladinho no quarto Te comendo bem gostoso De ladinho no quarto De ladinho Te comendo De ladinho no quarto Lançar 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 Te comendo bem gostoso De ladinho no quarto Te comendo bem gostoso De ladinho no quarto Te comendo bem gostoso De ladinho De ladinho De ladinho no quarto De ladinho no quarto De comendo bem gostoso 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 De comendo De comendo De comendo De comendo De comendo, cavalo Cadê ela? Vendo? Tico Menon Tico Menon Tico Menon Tico Menon Tico Menon bem gostoso de lá de novo Tico Menon bem gostoso de lá de novo Tico Menon bem gostoso de lá de novo Eu sou vulnerável com essa mina Ela me toca, já quero transar Em casa, na rua, de dia, de tarde Vamos passear na barra Chegando lá, ela quis me assar Vamos fazer, vamos fazer, bebê Fazer com barulho do mar Fazer com barulho do mar na areia No mar Na areia No mar No mar Na areia No mar Na areia Vamos fazer Vamos fazer bebê Fazer com barulho do mar Fazer com barulho do mar Na areia No mar Na areia No mar Na areia No mar Viola Tô vulnerável com essa mina Ela me toma Em casa na rua De dia a de tarde Eu fico excitado Vamos passear na barra Chegando lá Ela quis me assar Vamos fazer Vamos fazer amor Fazer com barulho do mar Fazer com barulho do mar Fazer com barulho do mar No mar Na areia No mar Na areia No mar Não para não Não para não Vamos fazer Fazer bebê na areia No mar Em casa Com barulho do mar Desenhe ZN Music Base 하는 Ela cumpre Esse vídeo Fazer com barulho do mar Na areia No mar Na areia No mar Na areia Sem simpatia é o lema da tropa Eu te machuco sem ninguém saber Foda gostosa sempre no sigilo Sexo gostoso é amor proibido Não se preocupa, eu quero você Senta bebê... Senta bebê... Vai... Senta bebê... Vai, seta. Vem com a bebê. Vai, quica. Vem com a bebê. Vem com a bebê. Viola. Não para, não. Não para, não, bebê. Sem simpatia é o lema da tropa. Eu te machuco. Foda, gostosa, sempre no sigilo. Esse é esse, bro. Sexo gostoso é amor perdido. Não se preocupa, eu quero você. Vai, seta. Vai, quica, bebê. Vai, quica, bebê. Vai, seta. Sempatia. Vai, quica, bebê. Senta, bebê. Vai, quica, 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 bebê. Não está online, não está Atuando e mantendo Online 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 metendo Online metendo A pesquisa Não para não, não para não Online, LV bora Online metendo Online Viola gigante Desenho music base, o moral dos paredões Eu quero groove, eu quero groove, eu quero groove, eu quero groove Ei, mate Não está online, não está Está tudo monitorado Já visei para escorrer Esse peito Atuando e mantendo Os menino dando o veneno Online Online metendo Online É pinto É pinto É pinto É pinto É pinto É pinto Olá, hein, gente Olá, hein, gente É pinto E pino E pino Isso, bebê Eu sou seu ponto fraco, vida É pinto É pinto É pinto Que porra de sentimento Que porra de sentimento Eu sou cachorro louco Criado a favela e só largo lá dentro Que porra de sentimento Eu sou cachorro louco Eita, porra Já que tu quer sentimento Sente a piroca batendo lá dentro Sente a piroca Sente a piroca Sente a piroca Batendo, latendo Batendo, latendo Batendo, latendo Sente a piroca, sente a piroca, sente a piroca batendo lá dentro Sente a piroca batendo lá dentro Olha aí seu puto Batendo lá dentro Grave-se lá dentro Batendo lá dentro Batendo lá dentro Batendo lá dentro BZN Music Bass, o moral dos paredões Já que tu quer sentimento, sente a piroca batendo Batendo lá dentro Batendo lá dentro Batendo lá dentro Sente a piroca Batendo lá dentro Sente a piroca 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 Pega a fita, ó O que é que eu vou fazer? Se ela quer me dar Eu não posso negar, vou ter que pegar Vou, vou, vou colocar 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 Eu te faço feliz Eu te faço feliz Eu te faço feliz Eu te faço feliz Tô espanhando ela com balinha de Aicis 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 O que é que eu vou fazer, se ela quer me dar Eu não posso negar, vou ter que pegar Vou, vou, vou colocar 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 Vem de quatro 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 Depois, as nove em A, viaja numa loga De quatro, de quatro, de quatro Empina, 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 empina De quatro, de quatro De quatro De quatro De quatro De quatro S.R. Tronco É o passinho de Pitbull treinado É o passinho do Joga Fácil E agora nós Joga Fácil, Joga Fácil Joga Fácil S.R. Tronco S.R. Tronco Já dá fácil Já dá fácil Joga fácil, solinho É o solinho do pitbull treinado Joga fácil, joga fácil, joga fácil Joga fácil, joga fácil Joga fácil, joga fácil Dominando tudo sem medo e sem rumo Ocorre com nós, pitbull nervoso Chegando a vitória, a história se opõe Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Abre o espaço pro maloqueiro ousado DZN Music Base, o moral dos paredões É pra sair do chão, viu? Dominando tudo sem medo e sem rumo Ocorre com nós, pitbull nervoso Chegando a vitória, a história se opõe O que? Quer tudo da mãe? Quer tudo da mãe? Quer tudo da mãe? Quer tudo da mãe? Abre espaço, abre espaço, abre espaço Abre espaço, abre espaço Quer tudo da mãe? Que é tudo da mãe? É maloqueiro, pô É maloqueiro, pô É maloqueiro, pô É tudo da mãe? Que é tudo da mãe? Que é tudo da mãe? Segurou Viola de Gangster Viola de Gangster A caminhota, produção Tamo sempre monitorando Sempre conecto Sempre monitor Sempre conectado Online Botando de quatro Jogando pro bravo Botando de quatro Jogando pro bravo Botando de quatro Jogando pro bravo Jogando pro bravo Botando de quatro Jogando pro bravo Botando de quatro Botando pro bravo Estamos sempre bonitos Esse é pronto Estamos sempre Oh, Laine Votando de quatro Jogando pro bravo Votando de quatro Jogando Votando de quatro Votando pro bravo Votando de quatro Jogando pro bravo Votando de quatro Jogando pro bravo GM descansado Espeito Votando de quatro Jogando pro bravo Viola Martela 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 Estrela Estrela Onde Vai Aepia na coca Aepia na coca Onde vai Onde vai Onde vai E minha percussão segura Vou apresentar pra vocês Viola de Campos Dedo Dedo nervoso Naquele espique Soliu e enjoado Dedo Dedo Magi Dedo Bota no G4 Jogando pro bravo Bota no G4 Solta tudo pro bravo Bota no G4 Solta tudo pro bravo Mantém Mantém Só mantém Só mantém Mantém a bunda no chão Mantém a bunda no chão Bota no G4 Esqueça tudo Bota no G4 Chegou o metrô da putaria Muda no G4 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 Solinho Solta tudo pro bravo Solta tudo pro bravo Solta tudo pro bravo Alopinho Alopinho Muda no G4 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 Vem com o polêmico, te passo a visão Vem com o polêmico Mantem! Mantem! Só mantém! Mantem, mantem, mantem a bunda no chão Mantem a bunda no chão 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 De cintura ignorante Vai, chacoalhe o rabo Se topo esprimente, claro Chacoalhe o rabo Chacoalhe o rabo Não para não, não para não Não para não, isso bebê A pedida Vai, chacoalhe o rabo Senta no chão De que respeitar Viola De quebradinha afilada Cada um me batir com os parceiros Conectado, de cintura ignorante Falando, valeu, não, viu? Vai Chacoalhe o rabo Se topo esprimente, claro Chacoalhe o rabo Não para não, não para não Não para não Chacoalhe o rabo DZN Music Bass, o moral dos baredões De quebradinha fui lá no escadão Me bati com os parceiros Conectado, disse, tô ninguém ignorante Falando Chacoalhe o rabo Chacoalhe o rabo Se topo esprimente, claro Chacoalhe o rabo Se topo esprimente, a cintura sempre ignorante Não para não Não para não Não para não Não para não Já passou o inverno Já passou o São João O metrô que tá lançando Passou o inverno O metrô que tá lançando A nova onda do verão Sem agonia, sem neurose, sem estresse Vai O metrô ramião O metrô que tá lançando Vai Desce Vai Desce 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 Vipil, vipil, vipil Vipil, vipil Desce 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 Vai Desce Vai Desce 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 Ô Ô Vai Desce na sacanagem Vai Desce na sacanagem Vai Desce na sacanagem Vai Fui. Fui. Fui.